Primeiro som, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. Deixar acontecer, o amor faz a gente fazer tantas loucuras, faz a gente mudar de cara, mudar de figura, queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo, vou virar esse jogo e fazer você me notar. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir. Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Eu queria viver a emoção, deixar acontecer. O amor faz a gente fazer tantas loucuras, faz a gente mudar de cara, mudar de figura. Quero te amar sem medo, não tem segredo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Era só dizer pra mim que não sentia mais Que tudo se acabou Eu te amei e hoje eu sou a rua Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Por que eu faço assim me entregar Você levou o meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo o que? O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer Galera da mania, amamos você. Rádio Mania Especial Tá doendo sim, tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo, mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dóis mais Tá doendo sim, tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois, baixinho, baixinho, baixinho Pode imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Fiz o que fazer Pra te conhecer Pra te conhecer Pra voltar pra junto De mim Seja como for Sem o teu amor 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 Eu preciso do teu coração Manía do Brasil A CIDADE NO BRASIL